Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, escrito em algum lugar. Por, Vitor Martins. O show mais aguardado do ano. Pelo menos para Antônio, um jovem de 26 anos que não sente vergonha nenhuma em virar a madrugada na rua para conseguir comprar um ingresso para o show de retorno da sua boyband favorita. A noite está fria, os fãs são barulhentos e a calçada está longe de ser confortável, mas quando o acaso coloca Gustavo ao seu lado, passar 15 horas em uma fila não parece mais uma ideia tão ruim assim. Escrito em algum lugar é um conto inédito de Vitor Martins, autor de 15 dias, um milhão de finais felizes e se a casa 8 falasse. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho